Pessoal, o vice-prefeito de Maringá, Edson Escabora, assume a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo de Maringá. O ano foi feito ontem, a publicação da nomeação deve ser feita nos próximos dias assim que o prefeito Ulisses Maia retornar de férias. Escabora assume o posto deixado por Marcos Cordioli, que deixou o cargo no dia 12 de dezembro. A pasta estava sendo conduzida interinamente pelo secretário de Emprego e Renda, Francisco Favoto. A ideia é que o novo secretário dê ênfase em aspectos relacionados ao setor de serviços e de tecnologia da informação no que cabe aceleração econômica. Já para o turismo, a expectativa é aperfeiçoar a Maringá encantada para que ela se torne um dos grandes ativos turísticos do município. Outra tônica pensada pela atual administração é o turismo de arquitetura. Daí as reformas das praças e também o auditório Oscar Niemeyer. Nos bastidores corre a informação de que a pasta terá algumas mudanças. A superintendência é uma mulher que já ocupa uma superintendência que deve ser convidada para integrar a pasta. O martelo deve ser batido quando Maia retornar de suas férias. Eu começo com o Ângelo Rigon. Esse seria um primeiro movimento pensando para as eleições de 2024? Isso dá uma visibilidade diferente para o vice-prefeito já pensando nessa questão? Olha, é uma situação complicada, especialmente para mim, porque eu fiz o começo dessa nota e o vice-prefeito não gostou. Me parece, ele mandou um negócio, porque se não é gentil comigo. Eu creio que eu não fui deselegante com ele em nenhum momento nessa nota. Mas, entendo isso, não só eu, que o Edson Escabora, apesar da boa vontade, apesar de ser elogiado como vice, não é, não seria, como não tem, nem precisa, porque a eleição está meio longe ainda, candidato do prefeito Luiz Ismael. Todo mundo comenta isso no secretariado. Eu acho que é uma forma de compensação, porque essa secretaria é uma divisão daquela super secretaria que nunca virou, que durou menos de um ano, que é a SEACOM. Deixa eu só fazer uma correção. Virou, mas não vingou. Ah, tá. Né? Foi feita a secretaria, não deixa de ter sido feita, né? Que era o que mesmo? Era aceleração econômica, inovação, turismo e comunicação. Ela me avisa, porque ela vai estar dormindo. É tão grande o nome da secretaria, né? Porque ela foi dividida em três, quatro, né? Mas, de qualquer forma, a gente deseja um bom desempenho do Escabora à frente, né? Da secretaria, obviamente que ele vai tentar, o objetivo político de colocar sua imagem mais ainda na vitrine, porque ele é pré-candidato a prefeito, sim, ele admite isso pelo MDB. O MDB, que teve um desempenho pífio em Maringá, vai ser preciso para reestruturar e garantir que a sua candidatura decole toda uma reformulação partidária. Creio que ele entende isso. Agora, em relação à superintendência, eu não sei quem é essa mulher, mas eu defendo, por ter turismo na aceleração econômica, eu defendo o nome da Marley Cardoso ou do próprio Amarildo Torres, que são duas pessoas que lá no começo estavam com o prefeito Ulisses Maia e o turismo funcionava, né? Hoje, a gente vê uma dificuldade muito grande, uma divisão entre a cultura e a própria, essa secretaria de aceleração econômica e turismo. De qualquer forma, o Maringá tem potencial pouquíssimo explorado ainda na parte do turismo, que a escolha seja bem feita. O Pâmela, o vice-prefeito Edson Escabora, ele é empresário, ele investe hoje também na questão de, diria, talvez de tecnologia da informação, tem algumas questões de aulas online e tal, ele tem um colégio. Mas, assim, sendo o empresário, pressupõe-se também um tato diferente com o empresariado da cidade, sobretudo com a associação que talvez representa uma parcela mais considerável dos empresários ou, se não, a que tem mais impacto quando a gente está falando das políticas da cidade, que é assim. Dá para esperar uma aproximação entre o Edson Escabora, entre a administração Ulisses Maia, a partir desse novo cargo com o setor produtivo? Tomara, né, Victor? Eu penso que no Brasil, qualquer pessoa que se propõe a empreender, né, um empresário, uma empresária, sabe das dificuldades, né, que existem, a burocracia, o excesso de impostos, né, é muito complicado empreender no Brasil. Então, eu tenho convicção que o Edson Escabora também sabe disso. Então, uma pessoa à frente da Secretaria de Aceleração Econômica, até o turismo, né, o turismo também está muito ligado ao empreendedorismo, aos negócios, né, sem sombra de dúvidas. Então, é interessante ter uma pessoa que entenda, né, da área, para estar mais próximo, realmente, da população que atua nessa parte. Agora, com certeza, também tem um, eu penso assim, juntou a fome com a vontade de comer, né. A gente espera que seja bom para o Maringaense, mas também vai ser bom para o Edson Escabora, como o Rigon falou, ele é pré-candidato, então ele vai estar numa pasta importante, né, importantíssima, muitos contatos, né, e com certeza também é uma indicação política, né, a gente anda vendo isso na política, né, vices, né, os vices assumindo alguns cargos aí diferentes, importantes. Antigamente, o vice ficava muito decorativo ali, realmente só aparecia quando o prefeito, o governador, ou o próprio presidente viajava, ou não estava presente, e hoje a gente vê uma atuação maior aí dos vices. E eu penso que é interessante, é importante também a população conhecer aquele, né, em que eles estão bem votaram, as pessoas esquecem muito de prestar atenção no vice, né, então penso que essa mudança também aí de comportamento na política dos vices, né, ocupando espaço, também chama mais atenção para eles e as pessoas passem a prestar atenção em quem elas escolhem também para o vice, que é importantíssimo. Gilmar, a gente tem na Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo um orçamento bastante robusto. Para a LOA, para a Lei Orçamentária de 2023, o valor que vai ser empregado junto à SAET é maior, por exemplo, do que o orçamento da cultura. A SAET hoje está na faixa de R$ 26 milhões, esse orçamento, enquanto a Secretaria de Cultura está na faixa de R$ 24 milhões. Com esse recurso, em que a gente tem que promover a aceleração econômica da cidade e também projetos que são caros, como a Maringá Encantada, Maringá Encantada em 2022 deve ter chegado na faixa de uns R$ 10, R$ 11 milhões, seria praticamente ali quase metade do orçamento da pasta somente para a Maringá Encantada. Queria saber de você, com o emprego desses recursos, dá para fazer uma promoção de imagem? Dá para o vice-prefeito, agora secretário, também trabalhar de maneira adequada e converter isso em capital político? Na verdade, eu não vejo que é só uma promoção, no caso, pessoal do vice-prefeito. Teve uma época em nosso país, inclusive o Jô Soares comentava muito bem isso, que não se tinha nome de rua com nome de vice, não é isso? Ele sempre brincava com isso. De uns anos para cá, e principalmente nesta gestão, nós vemos um vice que tem as portas abertas e atende a população, atende o empresariado. Na verdade, eu acredito que ele frente a essa secretaria, ele vai continuar o trabalho que ele faz como vice, só que de uma forma um pouco mais aparecendo, sim. Ele tem todas as condições necessárias, tem um bom diálogo com todos. na maioria das vezes, o Hugo Lembrou muito bem também, e faz jus aos nomes que ele comentou aqui, tanto do Amarildo Torres quanto da Marley, são pessoas que foram e são importantes na atual gestão, mas eu acredito sim que o Edson Escabora vai continuar apenas dando continuidade a um trabalho que ele faz como vice. Obrigada.